No tag de volta e gurizada vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre os reforços do Grêmio, que cara, é o assunto do momento, querendo ou não, a gente tem que conversar aí sobre o que está acontecendo, tem dois jogadores que estão muito próximos de acertar com o Tricolor e eu vou explicar como é que está a situação deles, beleza? Antes eu quero lembrar vocês que agora estamos com uma loja de camisa de futebol, mano, altíssima qualidade, confiável e com frete grátis para todo o Brasil e ainda mais, tem mais, tá, cupom no tag para vocês ganharem aí mais 10% de desconto na sua compra, vai lá, por enquanto a loja é nova, tem poucas camisas, mas tem as da seleção brasileira que são as camisas do momento, Mas, ah, ô no tag, eu quero comprar uma camisa aí, sei lá, do PSG, da Argentina, do Manchester City, do Grêmio, do Inter, cara, é só entrar em contato, tem o WhatsApp, tem o Instagram ali, faz o teu pedido que a gente já consegue colocar ali no site, colocar para fazer a encomenda para vocês e enviar de forma rápida e segura. Vai lá na NTG Imports e usa o cupom no tag, link aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Vamos então falar sobre o assunto do momento, que é Carbagio e Cristaldo, né? A direção do Grêmio promoveu aí uma série de reuniões nesta sexta-feira, dia 25, para viabilizar os detalhes pendentes e finalizar as primeiras contratações da gestão de Alberto Guerra. O clube aí recebeu na arena os representantes de dois fundos de investimento para conseguir as garantias bancárias exigidas pelo Nacional do Uruguai e pelo Huracan da Argentina, para as vendas aí de Felipe Carbagio e também de Franco Cristaldo, né? Para o negócio do Carbagio, a proposta do Grêmio é superior a 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais. O volante de 26 anos, eleito o melhor jogador do Campeonato Uruguaio da última temporada, ele é considerado como um reforço capaz de dar outra dinâmica no meio de campo do Tricolor. Já no caso do Cristaldo, é semelhante, mas com ainda mais situações resolvidas com o Huracan. É o seguinte, o meia de 26 anos, o Grêmio terá que pagar 18 milhões de reais para adquirir 100% dos seus direitos econômicos. Com a camisa 10 do time da Argentina, ele marcou 14 gols em 27 jogos e foi o vice artilheiro do último Campeonato Nacional. Por conta das dificuldades financeiras do clube, o Grêmio terá o auxílio de investidores para realizar as duas contratações. A engenharia aí para realizar essas contratações, para de fato acontecer os negócios, é que também contemplaria a investida que era o esperado, né? Também contemplaria uma investida para ter o Luiz Soares, isso já no início da gestão do Guerra, foi costurada aí pelo presidente antes da eleição, né? Todas essas investidas, todas essas conversas, essas negociações aí estavam sendo estipuladas antes do presidente Guerra assumir de fato aí o mando de presidente. Então por isso que o Grêmio agora já está com as conversas muito bem adiantadas e o primeiro reforço já pode estar pintando aí. Fora o Isidro Pita aí que a gente trouxe anteriormente, que pode ser um dos reforços lá para o ataque. E aí tem o Carbadio e o Cristaldo e o Cristaldo é um dos jogadores mais próximos para fechar com o Grêmio. Avançou bastante, tá galera? Avançou bastante aí a compra do Cristaldo pelo Grêmio. Então é muito provável que a gente tenha um novo reforço sendo anunciado muito em breve, tá? O David Garzon, presidente do Huracan, ele confirmou, né? Inclusive na Abla Huracan que o Cristaldo jogará no Grêmio. Então praticamente certo, só falta o anúncio. O Grêmio aí comprará 100% do passe do jogador do Huracan e ele deverá jogar de fato no Tricolor. O valor ali que estão estipulando é aquele de 3 milhões de dólares, mas pode ser que mude, né? Pode ser que de fato no fechar o contrato ali, na hora da negociação final, pode ter mudado, pode ter aumentado um pouco. De repente o Grêmio conseguiu abrir um pouquinho mais os cofres ali, né? E de repente ter contratado ele ali por uns 13,5, 4 ou 4,5 de dólares para o jogador vir para o Tricolor, já que o próprio presidente confirmou que o Cristaldo é o novo reforço do Grêmio. Beleza, gurizada? Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Não te esquece de ir lá na NTG Imports, compra a tua camisa da seleção. Ah, Noteg, quero comprar de outro time. Cara, vai lá, compra a tua camisa de qualquer time. Ah, não tem no site, Noteg. Mano, entra em contato, tem o WhatsApp, tem o Instagram lá no site e vocês vão conseguir encomendar a camisa do time que vocês quiserem. Beleza? Tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!